Uma das grandes obsessões dos usuários do iPhone, e na verdade de qualquer usuário de smartphone de um modo geral, mas historicamente algo mais latente dos usuários dos telefones da Apple em particular, é o tema da vida útil da bateria do dispositivo. Questões como a carga rápida de bateria, sua degradação com o passar do tempo, ciclos de carga, porcentagem de vida útil e a redução do tempo de uso, tiraram o sonda dos usuários do iPhone nos últimos anos. Para deixar tudo mais claro para aqueles usuários dos smartphones da Apple que estão chegando agora e não entendem muito sobre o assunto, vamos contar a partir de agora o que realmente significa essa porcentagem de saúde de bateria no iPhone e quando você realmente precisa se preocupar com a troca desse item ou do dispositivo como um todo. Muitas pessoas param o meu caminhar matinal da beira-mar norte de Florianópolis em um dia ensolarado para me perguntar se precisam trocar a bateria do iPhone depois de um tempo de uso. E a resposta sempre vai depender de algumas variáveis que serão abordadas a partir de agora. Algumas pessoas afirmam que precisam trocar a bateria do iPhone porque leram em algum lugar que o hábito em deixar o dispositivo carregando o tempo todo durante a noite estava desgastando esse importante componente do dispositivo. Já outras pessoas ficaram preocupadas porque, apesar de adotarem mudanças nos hábitos de recarga do telefone, perceberam que o desempenho na autonomia de bateria não é o mesmo daquele entregue quando o iPhone era novo e saído da caixa. Deixando um pouco de lado sobre os mitos e as realidades no processo de recarga das baterias e dos smartphones, porque eu já falei sobre isso algumas vezes tanto no blog quanto nesse canal de vídeos, vamos mostrar como você deve fazer para verificar a saúde da bateria nos modelos mais recentes do iPhone. Passo 1. No iPhone, entre em ajustes e depois acesse o item de bateria. Passo 2. Dentro do item bateria, entre na opção saúde e carga da bateria. Passo 3. Dentro desse item, você vai ver a porcentagem da saúde de bateria e uma série de opções adicionais. Em linhas gerais, ninguém precisa se preocupar se a saúde de bateria do iPhone está em 80% ou mais, principalmente se essa porcentagem está nos primeiros 2 anos de uso do dispositivo. Esse é o ciclo normal de desgaste desse componente. Passo 3. A própria Apple pode indicar quando você deve trocar a bateria do seu iPhone dentro do já mencionado item saúde e carga da bateria. Se a bateria do seu iPhone tem 79% ou menos de saúde de bateria, o iOS vai indicar o status de reparação no item de verificação da saúde desse componente. A página de suporte da Apple diz exatamente a mesma coisa com todas as letras e vai além nessa explicação, reforçando que todas as baterias dos seus telefones, sem exceção, vão se degradar com o tempo, algo que a Apple não contava antes, tá? E que esse componente foi desenvolvido para funcionar bem em até 80% de sua capacidade ou após 500 ciclos de recarga. Aqui vale a pena explicar que um ciclo completo de recarga seria do 0% ao 100%, algo que é muito difícil de ser alcançado no uso regular do telefone. A contagem também pode valer para o cenário onde você colocou o telefone para carregar com 75% de energia restante no primeiro dia e 25% no segundo dia. E como eu não faltei nas aulas de matemática graças ao bom Deus, 75% mais 25% é igual a 100%. E aqui temos um ciclo completo de recarga. Ou seja, 500 ciclos são muitos dias de uso regular, o que faz com que a mensagem de reparação lá na saúde de bateria leve pelo menos dois anos para aparecer no iPhone, desde que o seu uso junto ao dispositivo seja considerado algo normal ou regular. É importante destacar também alguns comportamentos que podem indicar que a bateria do seu iPhone ou de qualquer outro smartphone independente do sistema operacional não está funcionando bem. Por exemplo, tempos de inicialização mais longos em aplicativos, taxas de quadros fazendo coisas estranhas durante a rolagem na tela, escurecimento da luz de fundo da tela, diminuição do volume do alto-falante e a taxa de quadros gradual cai em alguns aplicativos. Esses são sintomas que a sua bateria pode estar morrendo. Além disso, se o smartphone reiniciar de forma completamente aleatória, temos um indício forte de degradação mais séria de bateria. E esse deve ser o seu sinal de alerta máximo para uma eventual troca. E antes que esse vídeo termine ou que alcance os oito minutos que permite uma monetização plena no YouTube, não vou enganar vocês que estou aqui para ganhar dinheiro, eu vou oferecer um One more thing desse conteúdo. Se você comprou um iPhone recondicionado ou de segunda mão, a primeira coisa que você deve fazer com esse dispositivo é acessar a saúde de bateria. Não apenas para verificar como ela está na porcentagem, mas inclusive para detectar se essa bateria é original ou não. Esse é um procedimento que não é muito disseminado entre os produtores de conteúdo e que muitos usuários de iPhones ou aqueles clientes que decidem comprar o telefone da Apple de segunda mão, acabam não adotando isso depois que adquirem o dispositivo. Pois bem, como eu sou seu amigo eu vou compartilhar essa dica com vocês assim na base da broderagem sem cobrar nada, apenas pedindo para que você veja todas as propagandas que você está vendo nesse momento. Pois bem, suspeite de duas mensagens que podem aparecer no iPhone nos casos considerados anormais. Mensagem número 1. O iPhone não pode determinar a integridade da bateria. Um fornecedor de serviços autorizada da Apple pode repará-lo. Saiba mais sobre as opções de reparo. Mensagem número 2. Não foi possível verificar se este iPhone tem uma bateria genuína da Apple. As informações de status da bateria não estão disponíveis. A primeira mensagem aparece por um erro de hardware ou software. Nesse caso um serviço de assistência técnica pode verificar o que aconteceu, inclusive mostrando a porcentagem real da saúde dessa bateria. Já a segunda mensagem é mais séria e ela começou a aparecer no iOS a partir do iPhone XS. Essa segunda mensagem que é a não verificação da bateria genuína pode indicar efetivamente que essa bateria do telefone não foi trocada pela Apple ou que não é correspondente ao modelo que você possui. E esses são dois fortes indícios de uma bateria que não é original ou que não está nas suas melhores condições de uso. Para concluir, esse conteúdo tem como principal objetivo ajudar aquelas pessoas que estão entrando no mundo Apple ou que não tem tanta experiência com essas partes mais aprofundadas nos aspectos técnicos do telefone e que tem um genuíno direito de se preocupar com a saúde da bateria do seu dispositivo. Eu bem sei como o iPhone é caríssimo, bem sei como a Apple durante vários anos tentou induzir o usuário ao erro alegando que o desempenho caiu porque o telefone está velho ou obsoleto e induzindo os clientes a investir em novos telefones da empresa no lugar de oferecer a genuína opção de troca de bateria. Por isso, quanto maior for o volume de informações que você tiver sobre esse tema, melhor para você e maiores são as chances de não só você obter uma ótima experiência de uso com o seu iPhone como também manter essa boa experiência de uso por muitos anos. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que este canal de vídeos existe, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que estão com problemas na bateria do iPhone, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e visite o Target HD.net que é o blog que todos os dias publica reviews, resenhas, dicas, truques, macetes e análises de produtos e serviços de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok e derivados, pois assim você fica sabendo da publicação dos novos textos e também da atualização dos novos vídeos, além de conteúdos exclusivos em fotos e vídeos em diferentes plataformas. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais é só me procurar no arroba o Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.